Bom dia! Hoje é terça-feira. O segundo dia da semana traz consigo uma energia de crescimento e aprendizado. É o momento ideal para buscar conhecimento espiritual e expandir nossa conexão com o Divino. Que hoje vocês possam se abrir para novas revelações e se tornarem instrumentos de amor e sabedoria no mundo. O que temos de melhor? Serei santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículo 16 Devemos oferecer aos que estão à nossa volta o que de melhor temos no coração. Quanto mais fizermos o bem, mais nos assemelharemos a Deus, Pai que está no céu. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. 1 Pedro 1, versículo 14 Tal exercício precisa ser feito ao longo de todo o dia, porque muitas vezes somos inclinados a agir segundo os nossos impulsos. Em tudo o que formos fazer, devemos parar um pouco e nos perguntar, se fosse Jesus, como ele agiria nesta situação? Com certeza, o Espírito Santo, mostrar-nos-á a decisão que devemos tomar ou a direção a seguir. Ó Espírito Advogado, luz nos corações e Pai dos pobres, amor de Deus e santificador da igreja, Dá-me de beber a água de teus dons. Proclame muitas vezes durante este dia, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Bom dia! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja um canal transmissor de bênçãos para muitas pessoas. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Quanto mais você compartilha, mais bênçãos você recebe. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá.